Amém. 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 Jesus, ora, Jesus, vem faz o teu querer, vem faz o teu querer, vem faz, vem faz, Jesus, Vem faz, ora, Jesus, ora, Jesus, ora, Jesus, ora, Jesus, ora, Jesus, Ora, vem Ora, vem Ora, vem Jesus Ora, vem Ora, vem Jesus Ora, vem Jesus Ora, vem Jesus Ora, vem Jesus Ora, beija Jesus Ora, beija Jesus Ora, beija Jesus Alguém com teu nome, mais amém, seja tu Beija, Senhor, te abençoe a todos Beija, gente, amém 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 Com a tua presença Deste Jesus, meu coração, meu coração, minha alegria Deste Jesus, que realiza o teu querer Faz do teu querer Faz do teu querer Faz do teu querer Te apresentei o meu Ora, vem Jesus 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 Vem Senhor e restaura a sua saúde Vem Senhor e faz do teu querer Senhor, na vida eu não consigo Vem Jesus Amém Amém